Um simples passeio com os netos ao ar livre ou brincando dentro de casa ganharam significados Especiais para essa avó que saiu de Goiânia para visitar a família no Distrito Federal Depois de um longo período afastados, avó e netos não se desgrudaram por vários dias A saudade era grande demais De família festeira, Cintia conta que além dos netos que ela reencontrou recentemente Sente muita falta das reuniões e confraternizações familiares Eu tenho uma família que é assim, muito festeira entre si mesmo, sabe? Tudo é motivo da gente se reunir Ah, aniversário de fulano, ah, fulano passou no vestibular Ah, foi aprovada na UAB, igual agora uma sobrinha minha foi aprovada na UAB E o irmão dela passou no vestibular Isso seria um motivo para a gente ir no final de semana em Brasília E fazer um churrasquinho, se confraternizar, porque a gente sempre gostou de estar junto Sabe? E isso é que eu estou sentindo muita falta Depois de matar a saudade dos netos em Brasília, Cintia teve que voltar para a Goiânia Para a tristeza dela e das crianças Esse neto aqui não disfarçou que já está novamente com saudade da avó Aqui está, papo, assim, até o pão, então, está aqui Cintia, que tem 62 anos, diz que ficar longe dos filhos e netos é muito difícil A pandemia da Covid-19 a obrigou a se afastar da família e dos amigos Aposentada como servidora da Receita Federal, ela diz que perdeu colegas de trabalho Sofreu com a morte do filho de uma amiga e também enfrentou as consequências da doença Com Covid, ela teve que ficar sozinha, isolada em casa Enquanto o marido, que não se contaminou, se refugiou na fazenda Apesar dos sintomas, ela não precisou ser internada Mas admite que passou por momentos complicados A medicação é muito forte e eu sentia muito mal depois que eu tomava a medicação Durante os sete dias que eu tive que tomar a medicação Mas, assim, a partir do terceiro dia, os sintomas foram melhorando O que demorou mais, assim, mesmo para acabar foi a falta de ar E o paladar e o olfato que demoraram um pouquinho para voltar Foram tantas perdas por causa da Covid-19 Que Cintia diz ter aprendido muitas lições desde que começou a pandemia A lição é que a gente tem que aprender a amar mais as pessoas, sabe? A gente sente muita falta das pessoas quando a gente está, assim, afastado O que a gente não pode ver Tem dia que a saudade dos netos é uma coisa, assim, fenomenal, sabe? A gente sente muita falta deles Desde que se aposentou como servidora pública Cintia vem se dedicando a fazer palestras sobre amor, fé e solidariedade Por causa da pandemia, os encontros têm sido apenas virtuais Cintia diz que teve que se afastar dos trabalhos voluntários presenciais Mas mesmo à distância, vem oferecendo ajuda para pessoas com dificuldades nesse momento A gente atende as pessoas por telefone, a gente conversa A gente ouve mais do que fala, né? Mas quando a gente tem alguma coisa boa para falar, a gente fala também Sugere leituras A gente conhece pessoas que fazem atendimento gratuito de psicologia Então a gente oferece, a gente encaminha E é uma forma da gente também se aproximar dessas pessoas que estão se sentindo muito sozinhas Além do amor e da fé, a pandemia da Covid-19 fez surgir um batalhão de pessoas solidárias Dispostas a ajudar o próximo Tem muita gente acolhendo os desamparados Levando comida e roupas para quem enfrenta uma verdadeira pandemia de solidão e abandono É o caso do grupo Caminhos do Bem Goiás Que foi criado no ano passado para ajudar famílias carentes Com o lema, a fome não espera Dezenas de voluntários recolhem doações e leva até as famílias que precisam de ajuda Em tempos de crise, uma cesta básica como essa faz uma diferença danada na vida dessas pessoas Integrante do grupo Caminhos do Bem O Paulo Henrique conta que além de famílias carentes da capital e moradores de rua Os voluntários também ajudam moradores de outras cidades Desde o começo da pandemia, março do ano passado, a gente está fazendo comidas para moradores de situação de rua Ajudando famílias e hoje o nosso foco principal é famílias do interior Esse dia a gente conseguiu mais de 28 mil quilos de alimentos para famílias do lixão de Uruaçu A gente fez uma ação na semana passada para o pessoal do Senador Canedo E a gente sempre está fazendo A gente recolhe roupas, a gente separa elas, lava elas e leva para doação Cesta básica, a gente atende mais de 500 famílias no estado de Goiás por mês E nessa corrente de solidariedade, os voluntários do projeto Caminhos do Bem Contam com a ajuda de muitos parceiros Como é o caso da polícia militar Para levar as cestas de alimentos a comunidades carentes Por onde eles passam, os voluntários vão conquistando novos apoiadores A gente pega de tudo, móveis, cobertores, alimentos, cesta Em Trindade, na região metropolitana da capital Um outro projeto está amparando famílias carentes A Turma do Bem decidiu se unir ainda mais para ajudar quem precisa nessa pandemia São distribuídas cestas básicas, brinquedos, verduras O grupo ainda vai para as ruas distribuir sopas e caldos E o principal, calor humano, mesmo em época de pandemia O grupo Turma do Bem foi criado pelo Tiago Henrique e amigos dele há 4 anos Mas ganhou o reforço de muita gente desde que começou a pandemia de Covid-19 Esse projeto foi criado por um grupo de amigos aqui do município de Trindade Com a intenção de ajudar famílias carentes Tanto do município de Trindade, tanto da região metropolitana Há 4 anos atrás E com essa pandemia nós estamos intensificando mais esse projeto Ajudando famílias carentes Ajudando pessoas necessitadas do estado e da região metropolitana Além da saudade e das boas lembranças A pandemia da Covid-19 tem nos mostrado a importância do amor ao próximo Da solidariedade, da fé e da família Que o diga o cantor e compositor Johnny Christian Registrada com o nome de ar Essa música foi feita pelo Johnny Como forma de homenagear as vítimas da Covid-19 Dentre as vítimas da doença está o avô dele Seu Humberto morreu aos 86 anos Johnny encontrou na música uma forma de amenizar a dor da família Escrevi essa canção Ela retrata como se fosse ele nos falando Que está bem, que descansou E que agora ele precisa partir Deixando conforto para nós E eu acredito que essa música veio para emocionar Essa música é necessária para quem precisa dessa mensagem no momento Além das lembranças, Johnny guarda vídeos como esse Em que aparece cantando junto com o avô São momentos difíceis de serem esquecidos Integrante da banda do Corpo de Bombeiros Desde 2001 O subtenente André Monteiro Também a encontrou na música Uma forma de amenizar a dor e o sofrimento De pacientes e familiares De pacientes com Covid-19 Desde o início da pandemia Ele participou de muitas apresentações Na porta de hospitais André se apaixonou pela música ainda criança Fez cursos, participou de bandas Orquestras E se profissionalizou aos 18 anos Nesses 30 anos de carreira Ele já viajou pelo Brasil inteiro E até para países da América do Sul e Europa Mas foi na pandemia Que ele passou a viver experiências marcantes As pessoas estavam enclausuradas dentro de casa E eu comecei a notar o sofrimento que todos estavam passando E pensei bem Olha, eu tenho um instrumento aqui nas mãos E eu posso tocar para muitas pessoas E aí eu comecei a ir para a porta de prédios Porta de condomínios Subi em tria elétrica e passei por vários setores da cidade Levando canções que traziam consolo e conforto para a alma das pessoas E nesses momentos de dor e sofrimento A música feita pelo André Parece que mexe com nossos sentimentos Nesse prédio residencial Muitos moradores saíram na sacada Para ouvir o som do saxofone Já nesse condomínio de apartamentos Na região norte de Goiânia O show foi retribuído pelos moradores Com luzes piscando Em bairros nobres ou na periferia Na frente de abrigos de idosos Na porta e até nos corredores dos hospitais Lado a lado com os profissionais da saúde Verdadeiros heróis dessa pandemia Tem muita gente disposta a estender as mãos Ou melhor, abrir o coração Para levar ajuda e conforto Nesses momentos tão difíceis Mesmo que à distância Uma pandemia de amor Toma conta das ruas Essas imagens mostram o André E um grupo de amigos Levando comida e emoção A uma família da capital Atingida pela Covid-19 A gente sabe que está difícil Às vezes dá vontade de desistir Mas não podemos Se chegamos até aqui Aguente firme Falta pouco para que todos sejam vacinados E a pandemia Vire apenas uma lembrança triste Mas de muitos aprendizados Quem venceu a guerra contra a Covid-19 Se emociona com as homenagens Em silêncio Agradecem pela vida Que passa a ter outro sentido Daqui para a frente Música Música Legenda Adriana Zanotto